Oi pessoal, tudo bom com vocês? Agora a gente vai brincar com meus bonequinhos aqui Fazer um comentário pra eles Mas antes de eu começar a brincar Já deixe seu like e se inscreve no canal Agora eu vou pegar aqui essa massinha aqui Que é a verde galera, ó Essa é a verde Deixa eu tirar aqui ela toda Vou botar o potinho pra cá Galera, agora eu vou tipo enrolar Tipo amassando ela Vou botar isso aqui do lado Tá dura gente, mas é assim mesmo Desformar um pouquinho ela, galerinha Porque ela tá meio dura Aí pra me deixar ela molinha Eu tenho que... É... Ah, faz uma focinha só pra ela ficar bem molinha Porque assim a gente deixa as massinhas molinhas Tá começando a ficar molinha Acho que já tá bom Mas antes de você começar a fazer isso aí, galerinha A gente vai fazer isso aqui, ó Apertar ela logo Que ela é tipo uma bolinha Galerinha, eu vou enrolar ela aqui Galerinha, você tem que fazer muita força pra conseguir amassar essa massinha Galerinha, eu vou fazer um biscoitinho de queixinho Agora Ai, cobrei Galerinha, vocês tem que tomar cuidado Porque acabar, você pode ficar com raiva E não dá certo Vou fazer só com isso que eu acho massinha muito pequena Ai, tá vendo gente como tá tudo errado Mas já que quebrou Mas já que quebrou Tudo bem, vou ter que quebrar tudo Porque eu vou ter que botar aqui pra aqui Galerinha Vou botar aqui em volta Porque Não vai dar pra botar Vai ficar bem lindinho Como vai sobrar coisas no meio Galerinha Eu vou botar Algumas coisinhas que eu quiser Galerinha, esse ficou tipo um bolinho, sabe? Ixi, Maria, tá tudo caro A massinha, galerinha Ela não tem problema que ela fique com raiva Porque ela tá assim Vou pegar aqui esse pedacinho dela Porque se não Não dá certo Galerinha, como vocês viram Eu não botei nada no meio Mas pra isso Eu vou botar Umas bolinhas amassadas de vermelho Aqui, essa massinha é vermelha Você vai pegando Um pouquinho Aí, quando ela tiver uma bolinha Você amassa ela assim, ó Olha aqui Como é que ela ficou Vou botar aqui em cima dos peixinhos também Eu não quero botar muito no meio, sabe? Então, eu tive a ideia de botar Em cima dos peixinhos Tá pegando tudo Ai, o peixinho tá sumindo aqui Você vai fazendo No quanto que me dá Quantos peixinhos vocês quiserem Agora eu vou pegar a massinha branca Como vocês... Enquanto a gente vai fazer uns negocinhos aqui Tirei toda a massinha branca Ela tá molinha, galerinha Bem molinha mesmo Como ela não vai quebrar Eu tive a ideia De fazer um pastelzinho Com ela Eu não vou fazer dois, galerinha Eu vou fazer só um Não quer fazer dois, né? Galerinha Vocês podem fazer em um outro Mas podem fazer de um arco-íbrido Será que é gostoso? Galerinha Todo pastel não tem a metade de baixo Mas todos tem Mas eu não quero a parte de baixo Vou deixar só a parte de cima Com os pedacinhos Tem que arrumar aqui embaixo, né? Porque eu não quero Ó, galerinha Como ele ficou Muito bonitinho As bordinhas Ele é bonitinho Eu vou botar tipo assim do lado Aqui, ó Tipo assim no meio Mas não dá Então eu vou botar ele tortinho assim Pronto Galerinha Vocês viram que Deu pra botar ele de lado E do lado dele Eu vou botar uma coisinha E a massinha marrom Eu vou botar assim em volta Galerinha Eu sei que eu já tinha feito Esse aqui Ele já só tava guardado Se der pra caber, né? Vou botar aqui Galerinha Não deu muito certo Mas eu até que ficou legal Olha Se vocês estão gostando Vocês também podem fazer isso Na sua casa Agora Tá Eu vou colocar o outro Agora, galerinha Essa batatinha Ela é de mentirinha Agora eu vou deixar ela aqui do lado E junto com isso aqui E olha como ficou Agora eu vou botar aqui na mesinha Galerinha Gente, olha Só botar em cima Olha, galerinha Como ficou em cima Agora eu vou puxar meus bonecos aqui, né? Eita Peraí Cuidado Pra eles comerem Ela vai querer isso aqui que eu fiz, galerinha Galerinha Ela comeu todos E agora ele vai querer o pastelzinho branco Essa aqui vai querer esse Os dois vão querer isso aqui que é o outro negócio Galerinha Galerinha, olha o prato aqui Não sobrou nada Eles comerem tudo Agora é a batatinha Que ela fica do meio Nossa, eles comeram tudo Então, galerinha Vocês viram que a gente brincou com meus bonecos Meus bonequinhos aqui Se vocês gostaram A gente vai fazer mais vídeos nos próximos vídeos E tchau, tchau, galerinha Beijo no próximo vídeo, hein?